O Artista é Deus Palestra realizada em 19 de maio de 1969 Neville Goddard Deus é o grande artista, e não há talento tão encantador quanto o que se aperfeiçoa na produção de sua imagem. Deus tem apenas um objetivo consumidor, e isso é torná-lo em sua imagem, para que você possa refletir e irradiar sua glória. Neste nível, porém, Deus existe como a imaginação humana, pois a imaginação humana é o corpo divino chamado o Senhor Jesus. No nível mais alto, a grande arte de Deus concentra-se na feitura de sua imagem. Neste nível, Ele, como você, pode fazer o mesmo. Um amigo pode dizer que gostaria de ser médico, outro amigo quer ser um empresário de sucesso ou dançarino. Todo desejo é uma imagem. Como artista, baixado para este nível, você pode formar imagens de seus amigos. E se você persistir em sua exposição, com o tempo seus amigos irão irradiar e refletir sua arte. Deus é o grande sonhador do homem, preso num sonho mortal até formar a imagem chamada Cristo em si mesmo. Somente quando Cristo for formado no homem, Ele despertará de seu sonho de vida. Agora, nesse nível, você pode estar preso em um sonho também. Talvez você gostaria de ser um grande artista. Esse é o seu sonho, sua imagem. Como você se sentiria agora se estivesse? Você pode acreditar que sua suposição é verdadeira mesmo que sua razão e seus sentidos neguem isso? Você pode persistir em sua imaginação como o mais alto nível de seu ser persiste em sua imagem? Dizem-nos, quando você reza, acredite que você o recebeu e você o fará. A oração não é um monte de palavras vazias, mas a imaginação é apoiada em sentimentos. Todos os domingos, as pessoas vão à igreja, dizem a oração do Senhor e saem do edifício da mesma forma como estavam quando entraram. Suas palavras estavam vazias, pois nenhuma oração foi respondida. O salmo 115 descreve esses assim chamados santos e nos diz que aqueles que acreditam neles são tão estúpidos quanto aqueles que os fazem e vendem. Enquanto aqui neste mundo, eu me perguntei como seria o artista que poderia me fazer a imagem de um ministro de sucesso da Palavra de Deus. Eu sabia que teria que começar do mais alto nível, supondo que eu tivesse terminado o que estava começando a fazer. E sabia que teria que permanecer fiel àquele fim, àquela imagem, isso eu fiz. A coisa mais criativa em nós é acreditar em uma coisa na existência objetiva. A coisa mais criativa em nós é acreditar em uma coisa na existência objetiva. Você acredita que algo já é objetivo para você, mesmo que seus sonhos mortais não possam vê-lo? Você pode andar encharcado no sentimento de que é um fato objetivo até que se torne assim? É assim que tudo é criado, pois todas as coisas existem na imaginação humana, que é o próprio Deus. A imaginação é o corpo divino chamado Jesus, o Senhor. Se você estiver disposto a sair, não perguntar a ninguém se está certo ou errado e ousar andar na suposição de que sua imagem é verdadeira, isso acontecerá. Deixe-me compartilhar com você uma história simples. Um amigo muito querido, que mora em Nova York, nasceu na Rússia de uma família judia muito pobre. Ele sabia como era se assustar quando ouvia os cossacos chegando, porque eles queimavam casas e causavam dor pela pura alegria de pessoas assustadoras. José era o mais velho de uma família de cinco pessoas. Um menino não mais que nove ou dez anos, quando sua mãe morreu, deixando seu pai para manter sua família sozinha. O pequeno José encontrou um emprego, levando dinheiro de uma loja para o banco e transformando-o em denominações menores. Ele nunca soubera o que era usar sapatos, mas envolvia os pés em jornais ou qualquer coisa que pudesse encontrar para mantê-los aquecidos. Suas roupas sempre vieram da caridade, mas ele, como todos os homens, trouxe seu conhecimento inato com ele quando veio a este mundo. Então, um dia, enquanto observava o caixa mudar o dinheiro que trazia, notou que as grandes moedas de cobre, quando enroladas em papel, pareciam moedas de prata, embora seu valor fosse amplamente separado. Então, ele disse para si mesmo, não seria maravilhoso se ele cometesse um erro? Em sua imaginação, José levou o dinheiro pela janela até ele, assumindo que o erro já havia sido cometido. Ele então voltou para a loja cheio de alegria. A razão disse a ele que nenhum erro foi cometido, mas ele pensou em todas as coisas que poderia comprar se tivesse dinheiro. Ele compraria calças, um par de sapatos e comeria até sair de suas orelhas, uma coisa que ele nunca tinha experimentado antes. Ele teve a satisfação de andar naqueles muitos blocos com vontade de ter o que queria. No dia seguinte, quando José voltou ao mesmo caixa, o homem cometeu o erro. Quando José deixou o banco, ele lutou consigo mesmo, mas sua pobreza e constrangimento eram maiores do que seu código ético. Então, ele foi para outro banco e mudou o dinheiro para as denominações corretas e manteve o excedente. Naquela noite, ele comprou um par de calças, sapatos novos e comeu em um restaurante até não poder mais comer. Ele me disse que, apesar de ter lutado com a sua consciência a noite toda, ele não podia justificar seu ato, mas ele aprendeu uma lição. Ele ficou sabendo que o Sr. Antony Eden estava certo quando disse, uma suposição, embora falsa, se persistir, se tornará realidade. O Sr. Antony não precisava de posição nem dinheiro, mas conhecia uma lei que, sem dúvida, usava ao longo dos anos. Hoje, meu amigo José é um multimilionário. Tenho certeza de que ele é muito, muito mais rico em dólares e centavos de César do que Antony Eden, pois José aprendeu a viver com esse conhecimento. Ele nunca detém seus clientes. Quando estão atrasados no pagamento, José fica sozinho e mentalmente escreve uma carta agradecendo ao homem pelo recebimento do cheque e dentro de quatro dias ele recebe. Se a pobreza ensinasse essa lição a todos, todos deveriam nascer igualmente pobres. José agora mora em um apartamento na cidade de Nova York, onde paga 12 mil por ano em aluguel, bem como 45 mil por ano em aluguel por seu próprio negócio de rua. Ele agora tem negócios em Paris, Porto Rico e no Brasil, porque aprendeu a se mudar. Deixando a Rússia com a idade de 16 anos, José encontrou um emprego dirigindo um caminhão de lixo na França, onde, aparentemente por acidente, ele conheceu a grande dançarina Ana Pavlova. Ela sugeriu que ele seguisse os passos de seu pai e fizesse roupas íntimas para mulheres, o que ele fez e agora é famoso. Peço-lhe que faça o que José fez, pois estou lhe ensinando um princípio e deixo você à sua escolha e ao seu risco. Eu contei essa história no passado e sempre houve alguém na plateia que me criticou por dizer isso, alegando que estou deixando as pessoas erradas. Eu sempre suspeitei, no entanto, que aqueles que são mais críticos em suas críticas estão justificando seu próprio comportamento. Não estou lhe pedindo para esquecer todos esses códigos, mas para lhe dizer que todos nós comemos da árvore do bem e do mal e sofremos desde então. Não estou sugerindo que você saia e rouba alguém. O que José deveria, como alguns sugeriram, pague o dinheiro de volta. Se ele fez, para quem ele enviaria? Para Stelling? Bem, Stelling roubou o país inteiro. Não apenas algumas moedas como José fez. Não, José deu dezenas de milhares de dólares para ajudar amigos e instituições de caridade, não para justificar seu ato como criança, mas fora da bondade de seu coração. Hoje eu te dou um princípio. Deus é o grande artista. Quem, como a sua própria imaginação humana maravilhosa, está aperfeiçoando seu trabalho através dos tempos, fazendo sua imagem em você? Você tem uma imagem? Diga! Agora, você está disposto a simplesmente assumir que você o possui e esperar pela sua objetivação? Cada imagem tem sua hora própria para amadurecer e florescer. Se demorar muito, espere, pois sua aparência é certa e não será tarde. Você está disposto a esperar pela felicidade que você procura agora? Ou vai tentar sair do lado de fora e fazê-lo assim? Se você estiver disposto a aplicar esse princípio e deixar que isso aconteça, você se tornará o empresário de sucesso, o médico, o ministro ou o que desejar. Se você vai assumir o seu desejo e viver lá como se fosse verdade, nenhum poder na Terra pode impedi-lo de se tornar um fato, porque você é Deus e seu único oponente é você mesmo. Não há nada além de Deus, mas o homem não sabe disso. Cria oposição e chama Satanás ou Diabo. Ambos são tão inexistentes quanto São Cristóvão. Milhões acreditaram neles e lhes dão o poder que eles não possuem. Mas peço-lhe que não acredite em nada além de Deus, que é a sua própria imaginação humana maravilhosa. Com o tempo, você partirá deste mundo, certamente. Este é o mundo de morte. Então, por que ficar aqui para sempre? Você fará sua parte aqui, enquanto Deus forma sua imagem em você. E quando essa imagem estiver completa, você despertará para nascer de cima. Então, a criança aparecerá para sinalizar seu nascimento e cumprir a promessa registrada no livro de Isaías. Para nós, uma criança nasce. Cinco meses depois, o Filho de Deus é dado a você como sinal de que a imagem agora é perfeita. Quando você olhar para o rosto de seu filho Davi, você se verá como a eterna juventude. Você é agora Deus, o Pai, e Ele é o seu Filho que te glorifica. Se você pudesse se ver amadurecido, teria o ancião dos dias, cujo filho é sua imagem ainda eternamente jovem. Essa imagem está sendo formada em você, e com o tempo será objetivada. Portanto, tenha fé, que nada mais é do que a apropriação subjetiva de sua esperança objetiva. Coloque sua esperança completamente na graça que vem a você quando o Espírito de Cristo está diante de você e o chama de Pai. No capítulo 4 de Gálatas, Paulo fala da formação de Cristo e se questiona dizendo Eu vejo que você está adorando dias e meses, estações e anos. Temo ter trabalhado em vão em relação a você. Quando vejo um homem que pensei ter superado esses pequenos conceitos, volto para as imagens de dias, meses, estações e anos e os chamo de sagrado, quando não há tal coisa no reino de Deus. Eu me sinto como Paulo, e meu trabalho foi em vão. Cada momento é sagrado, e onde quer que você esteja é sagrado. Pode ser um bar, mas é um lugar sagrado, porque você está lá. Outros podem dizer que está errado, mas eu pergunto, quem está lá? Deus. E onde quer que Deus esteja é terra santa. Isso é verdade para todas as pessoas do mundo, mas elas não sabem disso. Eles acham que devem deixar os que amam e correr para a igreja no domingo de manhã. E se não conseguirem cumprir a hora, violaram o desejo de Deus. Mas Deus deseja que você fique em casa e ame sua família. E se um dia você puder aliviar o fardo de sua esposa com seus filhos, faça-o. Se você não pode fazê-lo tão bem quanto ela durante a semana, faça o melhor que puder. Ela vai entender e ser abençoada por sua tentativa de aliviar seu fardo para o momento. Isso é muito melhor do que correr para alguma igreja e orar aos deuses que não existem. Eu não estou lhes dizendo para não ir à igreja. Algumas pessoas apreciam o conforto e as amizades encontradas lá. Eles aproveitam a hora do café depois da reunião, talvez mais do que o serviço. Muitos esperam encontrar um companheiro lá. Mas não é disso que estou falando. Eu estou te falando do grande artista. Seu nome é Eu Sou, pois ele é sua própria maravilhosa consciência de ser. Neste nível de César, sigo o mesmo padrão que o nível mais alto de nossa consciência, de estar esta fazendo. Uma unidade coletiva, juntos nós tivemos uma imagem. Nossa imagem era fazer o homem como nós. Então, nos tornamos escravizados neste sonho mortal. E agora, sofremos amnésia. Mas o homem celestial que verdadeiramente somos não quebrará o seu compromisso. Ele permanece ligado por seus sonhos mortais de bem e mal até formar sua imagem em si mesmo. Cada estado que você escolher para entrar será gravado e acrescentado, enquanto ele permanecer fiel àquela imagem divina. E quando a imagem aparecer, você verá Davi, o ungido, o Cristo. Encontrei meu ungido, meu escolhido, meu primogênito. E ele me chamou de pai. Ele me chamou de Deus, a rocha da sua salvação. Isso é verdade, porque eu trouxe a existência. Agora posso partir em paz, pois fiz exatamente o que prometi fazer no começo dos tempos. Foi nos ensinado do estado primitivo, que ele é. Era desejo até que ele fosse. Eu queria fazer o homem a minha imagem. Eu não me desviei do meu desejo, mas mantive essa visão diante de mim constantemente. Não importando o que eu fizesse nos níveis mais baixos do meu ser. Eu fiz tudo somar, porque todas as coisas funcionam para o bem daquele que ama o Senhor, que é o ser mais elevado do indivíduo. Esta noite, todo desejo do seu coração é possível de ser alcançado. Que ninguém lhe diga o que você deve desejar, pois todas as coisas são suas para se apropriar agora. Uma amiga compartilhou uma série de visões comigo. Ela quer ser compositora. E eu direi a ela agora. Você pode ser tão grande quanto gostaria de ser. Em uma de suas visões, ela se encontrou na companhia de Chopin e estava mostrando como compor. Eles pareciam estar andando acima de um corpo de água. E ao olhar, a água não era apenas o assunto, mas a inspiração da composição. Essa jovem, agora apenas na adolescência, compartilhou essa visão fantástica comigo. Em outro sonho, ela foi instruída a ler o livro dos números. Bem, é no capítulo 12 de Números que nos é dito que Deus fala com você em sonhos. E se faz conhecida em visão. Quando a visão irrompe em fala, a presença da divindade é afirmada. Em sua visão, o espírito de Chopin estava dizendo a ela, mesmo que ela não visse o rosto dele, como compor. Você não vê o rosto imediatamente. Na verdade, a face real que você não verá até o filho aparecer. Pouco antes, você verá o Senhor ressuscitado. E se fundirá com ele. E quando seu filho aparecer, você se verá feito jovem. Davi é a imagem do ser que se funde com você, apenas jovem. Ele é uma juventude eterna. É seu filho, que sempre fez sua vontade. Na visão de minha amiga, ela está com Chopin. Sendo por natureza uma pianista que melhor instrutora ela poderia ter. Ela está sendo instruída espiritualmente, pois ela é o espírito de Chopin, pois no fundo de sua alma, eles são um. Qualquer que seja sua inspiração, você atrairá para si mesmo aquilo que você supõe que quer ser. Se em sua mente, uma pessoa é grande e você quer ser tão grande quanto ele, você o atrairá para instruir você. Você está apenas instruindo a si mesmo, no entanto. Pois toda visão acontece dentro da imaginação humana. Tudo que você vê, embora apareça fora, está dentro da sua imaginação de que este mundo de imortalidade é apenas uma sombra. Escolha uma imagem que você gostaria de expressar. Sinta-se, você é essa imagem. Tão apropriada que deve surgir em seu mundo de sombras. Faça isso e você está orando, pois a oração é a sua própria imaginação humana maravilhosa, encharcada de sentimentos. Eu poderia contar uma história após história daqueles que se encharcaram com a sensação de ter seu desejo e consegui-lo. Sinta o anel de casamento, se esse é o seu desejo. Sinta a emoção do aplauso ou a alegria de uma criança em seus braços. Tudo é possível se você puder sentir. Mas se você for usar a razão, isso nunca acontecerá, porque a falha se torna a imagem. Você não percebe, mas há dois de você. E é o seu eu mais profundo que diz que isso não pode acontecer. Mas nenhuma crença real pode ser suprimida por muito tempo, pois sua convicção interior deve encontrar alguma habitação objetiva externa. E assim será. Qual é a sua profunda convicção esta noite? Qual é a sua verdadeira imagem que você acredita ser? É que você é um fracasso ou é um sucesso? Se você acredita nas manchetes do jornal, ficará apavorado, pois elas prosperam com a crise. Você sabe que há pessoas que só escrevem manchetes? A boa notícia é sempre colocada na décima página. Mas se a notícia for assustadora, a primeira página será impressa. Nossos meninos estão a caminho da lua hoje à noite. A viagem deles fez a primeira página hoje. Mas se algo violento acontecer amanhã, o ato violento terá as manchetes e não nossa viagem emocionante para a lua. Ignore as manchetes e permaneça fiel à sua imagem. O que você realmente quer? Não tente me dizer que isso será difícil, porque suas próprias palavras bloqueiam seu cumprimento. Você acredita que todas as coisas são possíveis para Deus? Ninguém teria apostado um níquel em mim quando deixei a pequena ilha de Barbados com a idade de 17 anos, tendo manifestado o desejo de ser o ministro da palavra de Deus. Não escolarizado como eu era, e ainda sou no sentido formal da palavra, quem acreditaria que a palavra de Deus seria revelada a mim? Mas meu único desejo, consumido, era ter uma visão verdadeira, porque eu sabia que um homem se torna o que ele contempla. Eu não queria que a visão fosse falsa, mesmo que me fosse dada por algum gigante com muitos graus, porque eu estaria aceitando a visão que ele segue. Eu queria que a verdade fosse revelada a mim, pois se é verdade que um homem se torna o que ele contempla, então eu queria ver a verdade, que eu me tornaria isso que eu tenho. Quando falo de Davi, falo da verdade revelada, e não de algo que encontrei em um livro. Rabinos, ministros e sacerdotes negam minhas palavras, porque não são o que lhes ensinaram. Eles trazem suas próprias concepções errôneas de escritura às escrituras, e não conseguem entender as palavras de alguém que testemunhou a verdade da palavra de Deus. Eu encontrei a verdade, como Paulo fez. Não veio de um homem, nem foi ensinado por um homem, mas veio através de uma revelação, que foi o desvelar de Deus dentro de mim. Esse desvelamento ocorreu quando fui confrontado e fundido com o Senhor ressuscitado. Enquanto você está aqui, não negligencie o mundo de César. Você tem que pagar aluguel, comprar comida e roupas. Não deixe ninguém lhe dizer que isso é sórdido. Você deve fazer isso enquanto está aqui. Você deve dar a César o que é de César. Esqueça o conceito de que Jesus tirou comida do ar. Porque isso não é verdade. O homem quem o padrão acordou, trabalhou como você e eu. E se acha que eu estou sendo tolo sobre isso, leia os dois primeiros versos do capítulo 8 de Lucas, onde afirma que ele foi apoiado por três mulheres de sua própria substância. Quando Paulo começou a contar as visões, enquanto elas se desdobravam nele, ele disse, Eu ganho meu próprio pão. Ele não tirou nenhum pão da atmosfera, mas trabalhou como homem. Enquanto tentava persuadir a todos que eles acordariam para descobrir, que eles eram Deus, e tudo o que é dito a respeito dele no Evangelho, que eles pessoalmente experimentariam. Eu estou dizendo a você o que sei da experiência. Eu não estou teorizando. Eu não estou especulando. Espero que você acredite em mim, que quando eu partir deste mundo, você não esquecerá a minha mensagem. Posso lhe dizer, Você pode pensar que vacilou na formação daquela imagem que você se propôs a fazer no começo, mas não o fez, pois a profundidade do seu ser e do meu ser é um, e essa fraternidade nunca vacilou. Ele concordou no começo em sonhar este sonho de vida em conserto. Isso fizemos e continuaremos a fazer até que a imagem seja formada em cada um de nós. Amado irmão, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe este vídeo com nossos irmãos a terem este conhecimento. Sugiro a todos que adquirem os 7 livros em um de Neville Cudar, para que possam se aprofundar verdadeiramente nesses conhecimentos. Devemos ter este livro juntamente com a nossa Bíblia cristã. Esse livro tem toda a informação que todos necessitam para compreender a Bíblia. Clique no link abaixo, na descrição desse vídeo, e adquira agora o livro impresso O Despertar da Consciência, ou poderão adquirir os 7 e-books digitais, ou mesmo adquirir o pacote completo, que está com um valor sensacional. Adquira agora para que possa ter o discernimento que tanto almeja passo a passo nos 7 livros. Muita paz e luz a todos. Namastê